Oi pessoal, bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês essa opção de apontador que nem parece realmente um apontador. Olhando assim pela caixinha, se não fosse um desenho aqui do apontador, e pense o sharpener em inglês, né, que se refere a apontador, nem dava pra saber que realmente dentro dessa caixinha teria um apontador. E esse apontador é muito divertido. E olha aqui, a criança precisa montar ele. Então, na caixinha, olha o que vem na caixinha. Todas as pecinhas, essa pecinha grandona é o apontador, que é a pecinha central, vem aqui todas as instruções pra você montar, esse em específico é uma girafa, e também vem uma cartelinha de adesivos, que são as opções de olhinhos que tem pro apontador. Além da opção de girafa, tem também de cachorro, gato e tucano. E claro que eu já montei eles. Só estão sem os pezinhos, mas esse aqui é o gatinho, com a sua barbinha. O tucano, também tá sem os pezinhos que eu tenho que colocar. Cachorro, ó, o olhinho, dá pra variar as opções, né, de adesivinho. E ainda aqui, a nossa querida e fofinha girafa. Esses Legos no marrom imitam como se fosse as manchinhas que ela teria no pescoço. E aqui, na parte de trás, você aponta o seu lápis. Olha que fofura. E aí